Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando Deluxo e MK2 Galera, exatamente isso, totalmente solo, tá bom galera? O método ele é fácil, é só um pouco chatinho ali galera Vocês vão ver a parte que é chata, mas é fácil, tá bom galera? Isso é difícil, vocês sabem que eu já falo logo que é mó zica mesmo E não tem né, não tem conversa, tá bom? Galera, o método funciona da seguinte forma Mas gente, pra fazer esse método aqui, a gente vai precisar ter alguma missãozinha Aqui na nossa listagem de serviço Aqui na nossa lista de serviço Eu vou usar do Gerald Vocês podem também usar a do Martin, tá bom galera? Se vocês não estiverem aqui já no esquema Vocês vêm aqui nos seus contatos aqui do celular E liga, tá bom? Liga pro Gerald, liga pro Martin, tá bom? Pra eles mandarem a mensagem pra vocês, tá bom galera? Galera aqui, é essa daqui, beleza? Eu já tenho uma aqui do Gerald, tá bom? Certo, a gente vai usar o nosso cassino lá, tá bom galera? A gente vai precisar usar o cassino, beleza? Beleza, tá bom? Aqui é o seguinte galera A gente vai usar uma garagem comum de apartamento De casa, de duas vagas, de seis vagas, de dez vagas O importante é que ela esteja cheia, tá bom? Galera, aqui é o seguinte É... Eu vou, ó Acabei de duplicar MK2 pra testar, tá bom? Tá funcionando, ó Tem duas dólares aqui, tá? O método vai funcionar igualmente Para duplicar MK2 e Deluxo Aí o irmão fala isso e fala assim Ô irmão, mas não adianta duplicar esses veículos Não tem como vender a cópia, realmente Não tem como vender a cópia Mas tem como vender o original Tá bom galera? Então o glitch vai funcionar O intuito do quê? Você faturar uma grana Então você pode pegar o seu Deluxo Aquele ali é o meu original, tá bom galera? Eu vou duplicar ele aqui nesse vídeo Eu vou vender ele e a cópia eu vou ficar Certo? É isso Beleza aí irmão Se eu quero ter mais algumas MK2 pra mim Poder chamar rapidão, se destruir e tal Gosto de tretar na sessão Tá aqui, ó Eu não vou vender Eu vou ficar com as duas dólares pra mim Eu poderia vender uma original E ficar com a cópia Eu não vou vender Eu vou ficar pra mim Eu gosto dele Fazer uma coleçãozinha de De opressor Enfim Cada um vai usar da forma que acha melhor Tá bom? Mas enfim É... Eu já deixei aqui galera Esses veículos aqui que a gente vai duplicar Eles não precisariam estar aqui Eu só deixei aqui Porque eu vou voltar aqui Pra mostrar que duplicou Tá bom? Mas assim A gente vai precisar de uma garagem cheia Tá? A gente vai usar um veículo Que a gente vai perder Tá bom galera? Então aqui ó Eu tenho moto Né? Essas motos aqui É tudo duplicada De umas paradas que eu fiz aí Enfim Pra mim não vale de nada Eu vou usar essas motos Tá? Pra perder Podia usar um RH8 Enfim A gente vai tirar Daqui dessa vaga Uma moto Né? Ou um carro Que a gente vai perder Tá bom galera? E a gente vai voltar Com o Deluxo No meu caso Eu vou duplicar o Deluxo Com o Deluxo duplicado Para a mesma vaga E ele tem que parar aqui No local dessa moto Pra poder salvar Por isso que tem que estar Todas cheias Porque quando eu chegar Com o veículo duplicado Ele vai parar aqui Na mesma vaga Que eu tirei a moto Tá bom? Senão a gente vai ter que salvar No com Se não fizer isso Beleza? Vocês entenderam? Então eu vou pegar esse veículo Vou lá pro meu cassino E chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal Então chegando aqui A gente Né? Deixa aí esse veículo A gente vai perder Tá bom? E vamos entrar no cassino Galera A gente vai precisar ter A Penthouse Eu creio Eu creio Opa André Kemper Valeu parceiro Seja bem vindo ao canal No vídeo hein? Óbvio moleque Se inscrevendo no canal Tamo junto Obrigadão Galera Eu creio sim Que precisa ter A Penthouse Porque a gente vai Clicar nela aqui No elevador Tá vendo lá em cima A Penthouse Eu não sei Se clicasse em estacionamento Terraço aqui Daria certo Mas a gente Então eu vou falar O que eu sei A gente vai precisar Ter a Penthouse também Tá bom? Então aqui é o seguinte A missãozinha Como eu falei Lá no começo do vídeo Clica aqui Deixa o clique Pra aceitar Aqui é simples Segura O botão Start Quem tiver no PS4 É o botão Option Segura Solta E espera Meio segundo E clica no convite Tá bom galera? Vamos lá Ó Deu certo Vocês escutaram o cliquezinho? Deu Veio o menu Aqui E mais o cliquezinho Do convite Então eu abri O menu aqui E cliquei Lá no convite Tá bom galera? Vocês vai Pegar o time aqui Vocês vai errar e tal Mas vai pegar o time Tem que acontecer isso A gente vai voltar aqui E vai ficar clicando Pra entrar Na Penthouse Que vai entrar no elevador Vai dar o lobby Porque a gente tava segurando A missão ali Você viu? Entrei no elevador Mas apareceu a missão Então é isso que tem que acontecer Agora A gente vem aqui Clica pra voltar Confirma pra sair E a gente vai cair No limbo Tá bom galera? A gente vai cair no limbo Beleza? Então aqui é o seguinte A gente vem aqui pra rua Vamos subir um pouquinho Correndo aqui Pra poder chamar O veículo que a gente Vai duplicar agora Tá? Agora Vocês vai chamar O veículo que vocês Querem duplicar Entre o Deluxo E a opressora MK2 Tá bom galera? Então presta atenção Nesse momento É tudo igual Pra duplicar Esses dois veículos Tá bom? Só que nesse momento Aqui você escolhe Qual que você quer chamar Pra duplicar Tá bom? Eu vou chamar Ó Eu tô lá naquela mesma garagem Que eu iniciei o vídeo Eu vou chamar o Deluxo Tá bom? Então eu vou chamar O Deluxo E vou duplicar ele Tá bom galera? Então a gente vai Vim aqui agora A gente vai vir Nesse local Do mapa Beleza? Aqui ó Tá bom? A gente vai nesse local Tá? O meu Deluxo Apareceu aqui ó Aqui atrás Beleza? Então tô indo pra lá Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal Então aqui é o seguinte Esse é um prédio Que a gente vai precisar Entrar A gente não vai entrar Nenhum desses limbos Que tem aqui Tá bom galera? Isso aqui é tudo Uns limbo também Que entra Mas vai acabar Morrendo Tá bom galera? A gente vai entrar Aqui ó Nesse aqui Onde tem uma porta Tá? E uma janela ali Não é naqueles ali Tá? É nesse aqui Beleza? Então chegou aqui E agora a gente vai marcar O local que a gente precisa Cair no limbo Tá bom galera? Tá bom galera? Vai ser É chato galera? É chato galera? Essa parte aqui Ela é chata Beleza? Porque se ficar muito alto Acaba não dando certo Caramba Aqui parece que peguei uma pista invisível Aqui parece que peguei uma pista invisível aqui Não tem nem descer Desce Aqui é a parte chata galera Aqui é a parte chata Tá bom? Ó A gente tem que ir nessa altura Onde a gente consegue ver os matos aqui Pra dar certo Tá bom pessoal? Pra dar certo Tá? A gente vem Ó Vamos parar Em cima do ponto Ó Em cima do ponto Tá bom? Agora sim eu paro Tá bom galera? E aí A gente Vai fazendo O veículo descer Ele vai descendo naturalmente Né? Ele vai descendo Tá? É Agora sim galera Ficou meio travado ali Agora vamos lá De novo hein Negócio doido Tá Vamos subir aqui ó Pera aí Deixa eu subir mais aqui Essa parte é chatinha Tá bom galera? Pronto Peguei aqui ó A altura Tá bom? Deixa cair Desci as rodas ali Pra cair Tá bom? Bateu em alguma coisa sólida É onde a gente Precisava acertar Tá bom galera? É É chatinho galera É chatinho Tem uns esqueminha aí Mas repare agora galera Vai duplicar o carro Olha a placa E caramba Fui tentar mostrar a placa 074 Né? Não era essa a placa Que a gente começou Beleza galera? Então É Cês vê ali Ali tem vários Cê viu que ó Fiquei parado ali Parecia que tinha uma pista invisível Tive que Né? Descer Fechar as asas ali Pra ele descer Depois me arrumei Subi mais um pouco Eu só sei que o que? Pra você não aparecer ali Porque quando vocês descer E aparecer No aeroporto É porque vocês estavam Muito baixo Porque o limbo Da boate A gente bate ali Na boate Galera O limbo Da boate Tá no meio Se você estiver Abaixo Do limbo Da boate Vocês vai cair E vai aparecer Na pista No aeroporto Então vocês tem que subir Aonde aparece a grama Tá? E dali vocês descer Tá bom? Se vocês vêem que o carro Travou e não desceu Foi como no meu caso Lá eu fui E fechei Né? Apertei aqui O X Ou A Se estiver no PS4 Né? Que foi isso aqui Que eu acabei de fazer Aí ele desce Aí ele desce Retão E bate no limbo Da boate Eu espero que vocês tenham entendido Tá bom galera? Agora vamos aqui Né? Vamos salvar o carro Tá? A gente vai colocar na mesma Vaga da onde a gente chamou Tá? A moto A gente chamou não Aonde a gente saiu Com a moto Assim a gente não precisa salvar O carro no centro de operação móvel Irmão Mas eu posso levar esse carro Pra salvar no centro de operação móvel? Pode mano Você pode levar esse veículo direto Pra um centro de operação móvel Mas não precisa Só a gente vir E colocar na mesma vaga Onde estava a moto Que a gente saiu Pra ele parar Na mesma vaga Ele tem que estar É... A garagem tem que estar cheia Tá bom galera? A cópia aí ó A placa era 2... 2... É... 729 Tá bom? E aí pegou a placa daquela moto Que estava aqui Agora é 074 Beleza? Então dá pra você duplicar Tanto o Deluxo Como a Opressora Do mesmo jeito Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida no canal Não se desesperem Não fala Irmão Eu tô caindo toda hora E aparecendo lá no aeroporto Eu falei o que eu podia falar É só vocês continuarem tentando Não adianta É se desesperar Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto